Dia 8, sabedoria do dia, reavalie e pondere. Período bom pra todos os signos, com muita intuição. Faça o escaldapés com lavanda pra ter boas energias. Na numerologia temos o 4, que traz lentidão. A cor é amarela, o aroma é sálvia, o anjo é o amiar, Deus e esperança de todos os filhos da Terra. Horário bom, 12h20 às 12h40, Salmo 90, Pedra âmbar, banho indicado, erva doce, Hoje é Dedo Beato e Eugênio 3. Hoje também Festa Santa de Suniva, versão medieval da deusa solar nórdica, Suna. Número da sorte 4, harmonize sua casa com um monte de música, toca música hoje. Eu sou a capacidade de mudar, reinventar, reinventar, reinventar. Sempre, né gente?